Na manhã deste sábado conversamos com Gilberto Generosi, presidente do Veranópolis Esporte Clube, porque hoje acontece o tradicional Festival do Whisky, a quadragésima nona edição. Presidente, bom dia, conta pra gente, tudo certo pra mais uma edição de sucesso do festival? Bom dia, bom dia, ouvintes, bom dia a todos. Sim, tudo certo, tudo preparado, depois de de muito trabalho, que a organização de uma festa, ela é bastante trabalhosa, né? Então, pela tradição que tem, a procura é bastante grande e deu deu tudo certo. Estamos aqui, claro, sempre naquela adrenalina da da do início, né? Que que tudo aquilo que a gente projetou se confirme, mas eu tenho certeza que nós vamos ter uma grande festa aqui hoje à noite. Presidente, dá pra gente pelo menos estimar qual é o sucesso do Festival do Whisky, porque é uma festa que é sempre sucesso, né? É, eu te diria assim, né? Vamos pelo tamanho, né? Essa festa é uma festa estadual, aonde você vai, tem gente que de uma forma ou de outra participou do festival ou tem muita vontade de participar porque já ouviu falar. Então, eu acredito que a é é pelo sucesso de todas as as outras edições que que sempre o pessoal fala e comenta muito e a gente fica muito tranquilo na na organização porque sabe que o sucesso é garantido. Presidente, mesas todas vendidas, tem alguma mesa ainda disponível, não? Pessoal quiser vir, pode vir mesmo sem mesa, como que vai funcionar hoje à noite? É, mesa no salão não tem, já foram todas elas comercializadas, a não ser que na hora alguém desista e a gente venda pra quem está na fila. Mas na naquela parte da da área coberta ali, nós temos uma reserva técnica ali, se tiver alguém que realmente quiser a mesa, a gente a gente consegue. E os ingressos eles estão no no nos postos de venda, é na Brava Vídeo, no posto Peraque e agora de manhã na lá na na Palugana. E aqui na hora, né? O ingresso antecipado até às dezessete horas, oitenta reais, depois aqui na 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 hora do evento, noventa reais. Então não é por falta de ingresso ou ou mesa que quem tem vontade de vir, deixará de vir, pode vir que a gente dá um jeito. Falando um pouquinho do nosso Veranópolis Esporte Clube, estamos encaminhando aí pra mais um gauchão, né? É, a gente tá trabalhando, né? Na verdade Veranópolis para de jogar, mas a diretoria e a atividade nos bastidores, elas sempre continuam. E esse ano não foi diferente, a gente vem trabalhando, Ademir é nosso funcionário, ele trabalha os doze meses do ano e claro, já tá atrás, montura na estruturação da da comissão técnica, alguns jogadores já estão acertados, alguns retornam, outros serão novos, virão pro pro Veranópolis pela primeira vez. Mas tenho certeza que depois do festival, o foco total vai ser em cima da montagem da equipe pra que a gente consiga a permanência, claro, na 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 primeira divisão e aquele algo a mais que a gente sempre que a gente sempre procura que é e ficar entre os oito e quem sabe esse ano, né? Não faltar aquele golzinho que faltou lá contra São José e a gente consiga uma uma série nacional pro Veranópolis em dois mil e vinte. Gilberto, quero que tu faça o último convite, né? O pessoal que tá em casa, tá assistindo esse vídeo, que venha hoje à noite curtir mais um festival do isso. Então pessoal, é, vamos vir porque a festa vai ser boa, tenho certeza que quem tá em dúvida e vem vai se divertir muito, o nós vamos ter além da banda, nós vamos ter o DJ, o Ed Matheus aqui de de Veranópolis que é que todo mundo gosta, todo mundo sabe, então ele vai iniciar a festa e vai terminar depois que a banda parar de tocar e vai tocar até a hora que tiver alguém no salão. Parabéns Gilberto pela organização de mais um evento e sucesso já é garantido. Muito obrigado, isso aí só acontece com a colaboração de todos, né? Então, agora é a hora de nós comemorarmos e vamos pra festa. E lembrando que o ano que vem vai ser quinquagésimo festival do uísque. Aí com certeza quem organizar vai organizar em cima dessa data, cinquenta festivais do uísque. Obrigado presidente Didio Luzato falando das ruas de Veranópolis, dessa vez direto da sua aula do quadragésimo nono festival do uísque. Obrigado. 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 Obrigado.